Salve, salve galera! Eu sou Raimundo Queiroz e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Regeneração do Filtro DPF e hoje é na prática. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, o vídeo de número 1, não esqueça, vamos deixar aqui o link para que você possa estar assistindo esse vídeo anterior a esse, né? Então vai ser muito interessante, você vai tirar muitas dúvidas. Hoje, nós vamos fazer uma regeneração na prática para sanar todas as dúvidas de vocês. Para isso, nós estamos hoje aqui com a Fiat Toro 2018, que nós vamos mostrar para vocês, passo a passo, de como efetuar uma regeneração forçada neste veículo aqui, beleza? Vamos lá! Então galera, o primeiro passo e o mais importante antes de você efetuar a regeneração forçada utilizando o Perfect Clean DPF é a introdução local exato da introdução da sonda de injeção do Perfect Clean DPF. Para isso, eu peguei aqui o catalisador e quero mostrar para vocês algo muito curioso. Aqui na frente eu tenho um sensor de aquecimento. Na parte posterior eu tenho o sensor de oxigênio, que vai medir depois do catalisador a concentração e como está saindo esse gás, no caso os gás de escapamento já tratado. Neste caso aqui eu tenho o sensor de aquecimento e eu tenho também o meu, a tomada de pressão, que é onde a central eletrônica vai identificar a quantidade de fulígio, ou seja, o quanto está obstruído o seu DPF, beleza? E onde eu devo injetar então o Perfect Clean DPF para fazer a regeneração forçada neste cara aqui? É lógico que você quer efetuar limpeza no DPF, então você vai retirar a tomada de pressão e vai introduzir diretamente no filtro DPF. Vamos ver isso aqui no carro como é? Vamos lá! Para facilitar para vocês, eu retirei aqui ó o sensor de aquecimento, só para vocês entenderem, nessa fia de touro o sensor de aquecimento vai aqui, aqui embaixo ó. Então se você introduzir aqui ó, pegar a sonda e tirar esse daqui ó, tirar o sensor de aquecimento e introduzir aqui, o que vai acontecer é que aqui ó, já está depois do sensor, já está depois do DPF e o produto vai sair aqui ó, não vai limpar absolutamente nada. Se eu injetar aqui, olha o que vai acontecer ó, tá vendo? Eu coloquei ele aqui e o que pode acontecer aqui é que você vai perder todo produto, porque você vai estar injetando na real é dentro do escapamento e você vai perder o produto. Então o local exato de que você introduzir a sonda de DPF, do Perfect Clean DPF, é diretamente do DPF. Então olha aqui ó, veja essa parte aqui ó, eu tenho o sensor, tá vendo ó, nessa parte aqui eu tenho a tomada do sensor, que vai ficar antes do DPF, tá vendo ali ó? Então eu vou pegar lá ó, tá vendo? Vou introduzir ele ali, aqui ó, tá vendo? No meio do catalisador, no meio do módulo né, está o local exato da introdução do Perfect Clean DPF. Então você vai pegar aqui ó, olha aqui, tá vendo ó, vai injetar o DPF, o Perfect Clean DPF e vai efetuar a limpeza, a regeneração do DPF do carro do seu cliente. Você vai injetar 50% aproximadamente, aqui ó, vai aguardar cerca de 15 minutos e vai aplicar o restante, vai aguardar mais 15 minutos, montar tudo certinho. Pronto galera, 15 minutos já se passaram, então é hora de introduzir o restante do Perfect Clean DPF no exatamente do mesmo local onde você iniciou. Então você vai pegar ali, vai introduzir lá no local, aqui, pronto e vamos injetar a segunda parte do Perfect Clean DPF, diretamente no DPF. Caramba, chega, vai saindo aqui ó, o vapor quente aqui, um pouquinho importante galera. Ó, só pra você ter uma ideia, aqui deve estar o que? Uns 40, 50 graus, no máximo né? E essa deve ser a temperatura máxima que você deve estar utilizando o seu Perfect Clean DPF para o máximo de performance do produto. Jamais utilize o Perfect Clean DPF com a temperatura muito elevada, isso pra evitar que evapore e você termine perdendo aí uma boa parte do seu Perfect Clean DPF. Beleza? Então você vai introduzir lá ó, o restante. Cara, vim ver a coisa, limpou 100% velho. Uhum, olha aí ó. Tá vendo? Ó o vapor. Então é isso aí galera, terminei de aplicar aqui, todo o conteúdo acabou né? Então, recapitulando, só pra você gravar aí na sua mente. Primeiro passo, você vai identificar a localização exata de aplicar o Perfect Clean DPF. Isso vai garantir que você não desperdice todo o produto. Vai tirar ali a tomada do sensor de pressão, vai introduzir o Perfect Clean DPF, 50% da lata, vai aguardar uns 10 a 15 minutos, vai reaplicar novamente, vai montar tudo certinho, vai utilizar o scanner e vai ficar tudo bacana. Essa é a função do Perfect Clean DPF. Ele foi desenvolvido para realmente solucionar o problema de obstrução do filtro DPF. Ele veio para regenerar por completo o DPF da sua caminhonete a diesel. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, não esqueça, curta, compartilhe nas suas redes sociais, não esqueça de ativar o sininho. Pois só com a ativação do sininho, você vai ter sempre de primeira mão a informação fornecida pelo YouTube de que nós lançamos um novo vídeo. Este foi mais um vídeo aqui da COBE Química do Brasil. E dessa vez, limpeza e regeneração forçada utilizando o Perfect Clean DPF, galera! E aí, galera!